Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, galera, eu vou comentar aqui sobre uma coisa que muitos de vocês me perguntam pra caramba nos vídeos, no meu Instagram e tal, e eu até inclusive abriu uma petição sobre isso. Que é sobre a PSN Plus. Esse vídeo é bem importante, que vocês assistam até o final, conto com vocês. Então antes de começar, clica embaixo no gostei pra ajudar o canal, que é importante. E se inscreve, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo que sai todos os dias aí. Ativando o sino para ser notificado. E é o seguinte, galera, começando falando, claro, como eu tinha dito, é sobre a PSN Plus. A grande maioria, eu acredito, que tem um PS4 aí, sabe como funciona a PSN Plus. Você praticamente é obrigado a ter ela. Se caso você quer, pelo menos, jogar online, você tem que ter. E é sobre isso que eu vou comentar aqui nesse vídeo, beleza? Bom, a PSN Plus é você paga anualmente ou mensalmente. Sei lá como é que você paga a Plus. E você tem jogos grátis todos os meses. E benefícios, se você é assinante. Benefícios do tipo promoções de jogos, que alguns jogos ficam mais baratos, você é assinante. Esses são os benefícios. E o principal é os jogos grátis, que muitas pessoas ligam mais pra isso, né? Que jogos grátis, antes eram seis, né? Davam dois no PS3, dois no PS4 e dois no PS Vita. Agora, recentemente, eu acho que todo mundo sabe também, que agora serão dois jogos de graça só. Só no Playstation 4. Não vai dar no PS3 nem no Vita. Até aí é ruim e tal, mas beleza. Pelo menos eu espero que sendo só dois ao mês agora e só no PS4, eu espero que a Sony só dê jogos bons, né? Porque desde sempre tivemos, desde jogos bem ruins, pra jogos mais ou menos, uma vez ou outra um jogo bom, né? Cara, já teve jogo de graça na Plus aí, que todo mundo sabe, jogos que era melhor nem dar de graça. Eu estou falando aqui nesse vídeo aqui, como consumidor. Porque, logo dizendo, eu sou muito fã do Playstation, gosto demais, tá ligado? Mas quando eu tenho que falar alguma coisa, eu falo. E vocês me perguntam pra caramba, então eu resolvi falar também, né? Então vocês sabem como é que funciona a Plus, né? O Service Plus, né? Que é... Vocês sabem, né? Até aí beleza, mano. Tem esses benefícios, jogos grátis e tal. Mas, muita gente, cara, não liga pra isso. Não liga pros jogos grátis, que dão todos os meses. Não liga pros benefícios. Só quer jogar online. E a grande maioria dos jogos, pra você jogar online no PS4, Você é obrigatoriamente, você é obrigado, no caso, a ter a PSN Plus, saca? Então a pessoa já paga a internet, paga pelos jogos, que é caro, e o console que comprou, o PS4. Tudo isso ainda tem que pagar a assinatura, só pra jogar online. Porque eu sei que tem muita gente aí, cara, que não liga pros jogos grátis, nem os benefícios da PSN Plus, Pra quem é assinante. Só quer jogar online. Aí paga a Plus só pra jogar online. Eu mesmo sou quase isso. Porque, cara, eu... Muito difícil eu baixar jogos grátis na PSN Plus. Muito difícil, cara. Baixei esse mês agora o COD, porque é um jogo que eu gosto. Mês passado teve jogo bom, eu nem baixei também. Então, assim, tem muita gente que não tá ligando pros jogos grátis, nem pros benefícios, só quer jogar online. E, cara, a pessoa é obrigada a pagar a Plus pra jogar só online, né? Eu acho que, como consumidor, a gente deveria ter esse direito de poder jogar online sem precisar ter a Plus, né? Todos os jogos, eu falo. Igual foi no PS3. No PS3, se você queria só jogar online, você não precisava pagar. Entendeu? Só se você... Se você quisesse a Plus, aí você teria os jogos e os benefícios. Mas quem quiser jogar online, não precisava. Então, eu acho que o PS4 deveria ser assim, mano. Eu sei que foi uma estratégia da Sony no PS4 falar... Não, vamos fazer com que a Plus seja uma parada obrigatória praticamente pra todos. Vamos falar que se você não tiver a Plus, você não joga online. Aí todo mundo vai ter a Plus, entendeu? Praticamente obrigatória, né? Então, isso eu acho errado. Ter o serviço, eu não acho. Correto, a Sony tem que ter. Tem que ter o meio de ganhar mais e tal. Oferecer benefícios. Eu acho da hora. Mas ter que praticamente obrigar a pessoa a ter a Plus pra jogar só online, cara. Eu acho errado, mano. Eu acho errado. Eu abri uma petição. Deixei aí na descrição do vídeo. Pra vocês assinarem, se vocês vão de acordo comigo. Não sei se isso vai dar em alguma coisa, essa petição. Se tiver um tanto bom de assinantes, isso pode chegar até na Sony, digamos. Mas eu acho meio difícil. Mas conto com o apoio de vocês, cara. Melhor do que nada. O link está na descrição. Se vocês quiserem apoiar aí a minha ideia. Que eu acho incorreto a Sony cobrar a Plus pra quem só quer jogar online. Assina a petição, cara. O link está aí na descrição, beleza? Então, galera. Minha opinião é essa. É minha opinião de consumidor. Como eu disse, eu gosto muito do Playstation. Eu sou muito fã do console. Sempre tive. Desde o PS1. E quando é pra falar, eu tenho que falar. Esse é meu direito, tá ligado? Eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo. Outros talvez não. Mas se você concorda, cara. Assina a petição aí. O link está na descrição. Compartilha aí pra mais gente ver. E poder assinar a petição também. E é essa a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês também sobre o assunto. Comenta aí embaixo, tá ligado? E a informação do vídeo era essa, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, que entendeu. E me segue no Twitter e no Instagram que está aí embaixo. Conversa a galera lá no Instagram pra caramba. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.